e fala galera beleza marcos motor com o psb na voz tudo bem com vocês mano vou tratar aqui com vocês um assuntozinho chato velho assunto que tá rolando aí já tem uns eu creio que já tem uns dois meses que começou essa parada aí que é a relação entre os motoboy do ifood os da função nuvem e usar a função ol com a galera falava aos meses atrás que a função nuvem iria acabar muitos acreditou que realmente iria acabar só que a forma falada acabar não significava que o ifood iria excluir todos os duvens entendeu porque sou assim né a função não vai acabar então significa o ifood vai excluir todos os nuvens só que não rapaziada ele vai ele vai não já tá acontecendo diminuir as entregas dos nuvens e mandar entrega só para usar ele então de alguma forma a função nuvem vai acabar gravar ou já está acabando porque se você é nuvem você só tem um ifood para rodar e não toca que que você vai fazer você vai virar o ele então é isso que tá acontecendo agora um porquê do interesse do que você vai food em transformar todos os seus motoboy em ol você sabe o porquê disso você já se perguntou o porquê disso mano quando você é nuvem você trabalha a hora que você quer o dia que você quer é assim funciona e se você for ele se você quiser tirar um fim de semana você consegue você quer o eleman tá assistindo esse vídeo deixe nos comentários aí na moral eu não conheço muito da modalidade ol porque até então eu roda dois anos vai food e nesse tempo eu sou nuvem sempre foi nuvem e permanecer em nuvem porquê que eu permanecer em nuvem porquê eu uso os aplicativos como extra rapaziada vai fuji para mim é um extra a uber o a log a 99 para mim é um extra porque eu já tenho meu trampo fixo eu trabalho de porteiro com a escala 12 36 dia sim dia não durante o dia e no dia que eu tô de folga eu faço os aplicativos aplicativos na moral os aplicativos dá mais dinheiro do que o meu trampo fixo entendeu tá mais grana os aplicativos então o extra que paga melhor do que o meu fixo porquê que eu não largo o meu fixo e fica então só nos aplicativos porque os aplicativos é incerto mano você não tem como você fazer um compromisso porque é muito incerto um dia você sai para a rua você faz lá 30 entregas no outro dia você sai e faz cinco e não tem uma explicação lógica para isso o aplicativo ele não te explica o porquê você fica em teses de score teses de de ranking tese de isso tese de aquilo entendeu e de alguma forma mano é sistema e sistema é um negócio controlado se ele quiser que toque uma entrega para cada motoboy nuvem vai tocar um entrega para cada motoboy nuvem e se ele quiser que só toque para o l e vai tocar só para o l mano é sistema é controlado eles que controla só que cabe a nós decidir se você vai ser ser controlado ou se você vai ser o seu próprio bom então resumindo se você vai ser cachorro sem dono ou se você vai ser cachorro com dono na minha opinião nos aplicativos é melhor ser cachorro sem dono porque você vai o dia que você quer faz coisa que você quer só que vai chegar ao ponto ou se já não chegou de a divisão de motoboys a classe já é desunida me desculpe mas a classe já é desunida a classe motoboy já é desunida e o que que rola se tiver ainda mais essa parada de nuvem e ol vai dividir mais ainda porque não vai ser o motoboy brigando pelo direito do motoboy não não vai ser isso brother vai ser o ol brigando pela ol e o novo brigando pela nuvem resumindo ninguém vai se entender e não vamos chegar um consenso de nada só vai ter briga só vai ter picuinha entendeu e não é isso que a galera quer mano o que os bichos não entende é isso a briga não é entre nós mano a briga é por direitos que a empresa não tá tendo entendeu é esse direito que a galera vai lá no vídeo que comenta tá acontecendo isso e tal é para abrir o olho de muitos dos seus direitos você tem direito entendeu porque você trabalha num regime que te enquadra como se você fosse um funcionário de carteira assinada só que você tem o mesmo direito que o nuvem tem sem direito e aí tio vai passar por cima mesmo tá ligado sem direito mano você não tem direito bom então rapaziada esse vídeo aqui é mais pra mano vamos abrir o olho e vamos se unir brother é união de motoboy hoje em dia não é briga não briga de joelho em nuvem não mano é união brother porque vai chegar ao ponto que realmente só ele vai ser maioria e quando isso acontecer brother não vai ter como você brigar não viu não vai ter como eu não tô aqui para criticar quem é o ele quem tava sendo nuvem ontem parou de tocar e virou ele não não é isso mano é só porque na hora que marcar uma manifestação para brigar você briga pela classe motoboy você não vai brigar pela sua hélio pelo porque você é nuvem é isso que os moleque bota e explana toda hora velho só que não entra na cabeça dos caras velho não entra na cabeça dos caras tá ligado então rapaziada deixe sua opinião aí nos comentários se você é o ele como é que funciona aí na sua hélio se você é nuvem defende a a classe de nuvem deixa aí nos comentários vão aí deixa o like para ajudar o canal compartilha com aquele seu brother o l coloca sua opinião aí pergunta opinião dele lá deixa nos comentários aí a sua opinião que você tem em relação à nuvem e ao l a minha opinião é só uma mano é união eu falo assim ó o aplicativo tá forçando os motoboy ficar desunido e tá conseguindo mano e o que que eu que eu peço brother é união é é defender a classe não é defender o ele nuvem mano não é isso é defender a sua classe os seus direitos só assim para melhorar as paradas só assim para ter promoção só assim para ser igual para todo mundo é igualdade bro é isso igualdade sai para a rua mano vai tocar dez entrega vinte entrega para cada um não vai tocar cinco para um e trinta para o outro não mano é uma parada de igualdade porque todo mundo tem e vai para a rua para conseguir o pão de cada dia mano o cara não vai para a rua para ficar brincando de andar de moto não brother o cara não monta em cima da modessa para arriscar a vida dele vai ficar brincando de motoboy não brother eu tenho certeza que a grande maioria que sai para a rua ele sai para buscar o sustento de casa ainda mais no momento de crise no momento que estamos passando no momento de pandemia ele vai arriscar a vida dele Deus livre pegar uma doença Deus livre sofreu um acidente para ficar brincando não mano agora o cara sai para a rua e faz uma entrega as duas sem condições é igualdade tá ligado e união mano união não se iluda brother que você tá fazendo 30 entrega hoje 25 eu já fiz brother eu já fiz isso aí 25 30 entrega todo dia só que como o aplicativo ele vai te controlar igual ele já tá controlando os nuvens ele vai se ele quiser que tu faça duas ele vai fazer tu vai questionar para quem tu vai falar o que porque do mesmo jeito que tá ruim para nuvem tem OL que começou agora e tá um lixo o tapio até que o novo que toca duas o tema então mano deixa nos comentários aí OL e nuvem não é briga é união mano é isso que eu peço aqui nesse vídeo união união dos motoboy pela classe motoboy fechou muito obrigado a todos que curtir o vídeo até agora se você não foi inscrito no canal se inscreve no canal aí para dar uma força se você já foi inscrito no canal deixa o like e se você assistiu o vídeo até aqui mano deixa seu comentário zão aí o que que você acha dessa parada com ele em nuvem e fechou muito obrigado Deus abençoe o vídeo o dia de cada um e até o próximo vídeo